O meu nome é Bruna Ruano, eu sou professora de alemão e de português. A minha especialidade, então, é português para estrangeiros, como língua estrangeira. Eu trabalho nessa área desde 2005, mas em 2013 isso mudou um pouquinho, no sentido que a gente recebeu uma demanda bem específica da CASLA, que é uma ONG aqui de Curitiba, a CASLA latino-americana, que trabalha com migrantes refugiados, então eles entraram em contato conosco e na mesma época a prefeitura também entrou em contato conosco, pedindo uma ajuda bem específica. Eles queriam que a gente desse aula para os haitianos, que estavam chegando em grande número na cidade. Nesse momento, então, a gente conseguiu organizar um projeto de extensão no departamento, lá no departamento de línguas estrangeiras modernas, no curso de letras, e a gente começou a dar aula, então, para a comunidade externa, para os migrantes e refugiados que estavam aqui em Curitiba. Esse projeto, então, o Português Brasileiro para a Migração Humanitária, cresceu muito, foi procurar outras parcerias, e hoje em dia ele faz parte de um grande programa aqui dentro da universidade, que é o Política Migratória e Universidade Brasileira, que é coordenado pela professora Tatiana Friedrich e que faz parte da cátedra. A gente tem uma cátedra, que é a Cátedra Sérgio Vieira de Melo, que é da CNUR, da ONU para os Refugiados. O que aconteceu foi que no próprio curso de português, muito no começo, a gente começou a perceber outras demandas que esses alunos tinham, como, por exemplo, a questão do trabalho. Ficou muito evidente já no início. Então, a gente dando uma aula sobre trabalho, eles trouxeram o elerite deles, por exemplo, e a gente percebeu que eles estavam trabalhando muito mais horas do que, de fato, eles eram registrados, eles não estavam recebendo horas extras, etc. E a gente, vendo aquilo, a gente sabia que a gente não podia resolver, mas que, de alguma forma, a gente podia tentar encaminhar isso e buscar parceiros que pudessem dar esse apoio, né? Mais jurídico mesmo. E foi assim que a gente chegou, então, no projeto de direito, que começou em 2014. A gente foi conversar com o professor Didiel, na época, nós, professores de letras, estava o professor João Arthur e eu, e a gente contou essa história para ele. E falou, bom, a gente precisa de uma parceria do direito, porque essas questões estão sendo recorrentes, tanto em relação ao trabalho, quanto em relação à discriminação, racismo, ou mesmo questões burocráticas mesmo, do visto, do pedido de refúgio. E aí o professor Didiel prontamente acatou a ideia, então ele também juntou os alunos do direito e começou um projeto em 2014. E foi interessante que todo o programa foi construído dessa maneira. Então, a gente também, na aula de português, percebeu, foi fazer o currículo deles, porque o português a gente pensa como língua de acolhimento, pensando nas questões dessa reinserção dos migrantes refugiados na sociedade. Então, é uma língua também muito voltada à sobrevivência. Então, no primeiro momento, eles precisam trabalhar. Então, a gente foi fazer uma aula sobre o currículo no laboratório de informática e a gente percebeu que muitos também não tinham muito uma familiaridade com esse meio digital. Não tinham e-mail ou não sabiam muito manusear alguns softwares importantes. E daí também a gente foi conversar com um professor do departamento de informática e ele também abriu um projeto de extensão para atender migrantes refugiados. E assim o programa foi se construindo enquanto rede. Então, hoje a gente tem seis projetos de extensão dentro desse grande programa, que é o projeto de português, que eu trabalho, o projeto da informática, do direito, da psicologia, então a gente tem atendimento psicológico e a gente trabalha muito junto com a psicologia, sociologia e história, também com a história do Brasil. Então, a gente trabalha em conjunto, todo mundo sobre a relação do migrante refugiado. E o que foi bem interessante, acho que nesse percurso desses cinco anos, foi de como um projeto de extensão que começou por uma demanda da sociedade, o que é bem interessante, foi crescendo e foi transformando também as próprias políticas internas da universidade. Então, é um projeto de extensão, mas também de ensino e também de pesquisa. Então, a gente tem várias pesquisas sendo feitas dentro desse contexto. A minha própria pesquisa de doutorado é sobre o acolhimento de migrantes e refugiados que estão cursando diversos cursos de graduação da Universidade Federal do Paraná. e de pensar, então, como um projeto que se inicia dessa forma da extensão, de fato engloba os três pilares centrais da universidade. E mais do que isso, acho que ele propõe políticas e transforma mesmo a estrutura da universidade para esse acolhimento. E, paralelamente a isso, que também foi uma grande vitória, que foi a resolução 63-18, que foi aprovada em novembro de 2018 e a gente conseguiu, assim, com mil reuniões e se debruçar incansavelmente, eu acho, para que a gente conseguisse, de fato, em janeiro, fazer o primeiro vestibular para migrantes e refugiados da UFPR. Então, a resolução saiu em novembro e dia 10 de janeiro eles estavam fazendo a prova. E, nisso, o programa também participa plenamente em tudo. Então, desde as reuniões, a gente foi junto no núcleo de concurso para discutir que prova seria essa, pensando nas especificidades desse público, pelo nosso conhecimento desses cinco anos. Então, a gente participou dessa discussão para a elaboração dessa prova. Eu e outras professoras de português, a gente participou da correção, por exemplo, da redação desse vestibular. Então, a gente está envolvido, de fato, muito além do que a sala de aula. Nesse ano, pela primeira vez, então, a gente conseguiu ter os reingressos, que é essa política desde 2015, mas também os ingressos do vestibular, que são essas dez vagas suplementares. Então, pela primeira vez, a gente teve um número muito significativo, que foi a entrada de 39 migrantes e refugiados, só no ano de 2019, que estão agora iniciando diversos cursos de graduação. Então, a gente tem uma sala do programa Política Migratória e Universidade Brasileira, que funciona aqui, na Universidade Federal do Paraná, na sede da Santos Andrade, no térreo, que é a sala 28. Então, a gente, todo mundo conhece a sala 28 como a sala do acolhimento de migrantes e refugiados. Então, aqui é um lugar que, que qualquer pessoa, aluno ou não, e também os migrantes e refugiados podem sempre vir, tanto estudantes quanto da comunidade externa, que eles vão ter informações de todos os projetos, enfim, do programa como um todo. Aqui, todas as tardes e noites, a sala fica aberta. Então, em qualquer horário, as pessoas podem vir até aqui. Se não, para os alunos, cada projeto tem um edital específico para novos voluntários. Desde 2003 até hoje, a gente tem lá que a gente atendeu mais de mil alunos, de mais de 15 nacionalidades. Então, no próprio curso de acolhimento, a gente tem vários dias que a gente convida os alunos que já estão na universidade, para que eles venham tanto falar das suas experiências, quanto para fazer essa tutoria. A gente já teve aqui na sala 28 atendimento vários migrantes e refugiados que ficam aqui também atendendo os novos migrantes e refugiados. Então, é por isso que a gente está de portas abertas. É um trabalho mesmo construído coletivamente. A gente acredita muito nisso. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri